Por que você é tão viadão bonito? Sei lá, acho que eu nasci assim. Qual é seu nome verdadeiro? Jackson. Seus amigos sabem que você faz merda? Sim, eles sabem. Você tá na Next Generation? Tô. Quais são as maiores inspirações? Poopers tipo The Things One, Poops for the World, CS188, esses cara aí. Você tá com um bloqueio criativo? E quem te disse isso? Você conhece pessoalmente algum pooper famoso? Como o Guilhox e o Mestre, por exemplo? Eu não conheço ninguém. Qual sua opinião sobre a liberação da orgia de Traveco? Tem que liberar toda essa porra. Você vai responder todas as minhas perguntas? Boa. Você usou algum programa pra fazer teus vídeos além do Sony Vegas? Não, eu só uso o Sony Vegas mesmo. Sabe que sou seu fã? Isso eu percebi. Você conhece o Pooper Baladeiro das Noitadas? Conheço. O que você pretende com este canal? Postar as produções de um Rudeboi? Qual foi o primeiro Pooper OMV que você viu? Eu acho que foi aquele banificador alfafa. Aquele era foda, cara. Prefere bolo ou torta? O que levas desse caixão? Um monte de gosta. Quais memes você mais usa ou gosta? Os memes que eu mais gosto são sempre os memes do momento. Tipo... We are number one. Aquele é mazo. Seu PC é bom? Eu diria que sim. Recentemente ele tem se mostrado meio renegado. Sua mãe sabe que você faz merda? Não. Você tem pai? Sim. Por que, Rudeboi? Por que? Você é feliz? Só quantos anos você tem? O que você faz da vida? Quais as coisas que você pretende fazer com este canal? Por exemplo, uma série? Sei lá. Ah, eu tenho 100 anos. Por enquanto eu sou um inútil. Realmente... Eu realmente gostaria de... Sei lá, fazer uns gameplays editados bem massa. Só que eu não... Eu tentei fazer isso, mas eu não consegui. Por enquanto vai ser só poop. Eu não prometo nada. Aí você voltou, pergunta... Quanto tempo você demora pra fazer um poop? Bastante tempo, cara. Você manja das broderragem? Oh, yeah. Você é sad boy? Sou. Você usa droga? Não. Surpreendentemente não. Você é virgem? Eu sou, né? Eu sou um patético. Qual a sua posição política perante aos filhos da puta esquerdas? Eles parecem estar se matando, né? Minhas perguntas são as mais adultas? Nem tanto. Qual comida você mais gosta? Macaroni. Qual comida que você menos gosta? Não sei se tem uma. Qual a sua idade? Ah, eu tenho anos. Passa a Skype? Tá aí, ó. Qual a sua opinião sobre o preço do ouro? Tá caro. Você pode falar os problemas pessoais que você anda passando? É só viadagem. A maminha apura o sabor da maminha? Posso dizer que sim. Te agarro pela cabeça e... Suponhamos que isso seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Você pretende parar com o canal ou tá tudo tranquilo? Esse canal só vai parar quando o YouTube parar. Pra você, qual foi o melhor poop que você já fez? Eu aprovei muito o resultado do Danger Poop. Eu gostei bastante de fazer aquele. Você pretende continuar este canal pro resto da sua vida? Esse canal só vai parar quando parar. Bora caçar pôneis malditos? Qual poop seu que você mais gostou de ter feito posteriormente pra ver o resultado? Danger Poop responde. Você bate brumeta? É claro. Bambam ou papacu? Puta que pariu. Você me deu uma ideia super foda? Ok. Por que panificador alvo? Porque tem tudo que a gente gosta. Qual a melhor coisa da panificador alvo? Ho, ho, ho. Tu cacetinho. Você gostou da minha foto de perfil do YouTube? É bem... Bem abstrata? Não. É bem... Acho que é... Ela transmite o que você quer passar. Entendeu? Acho que ela... Acho que ela... Acho que ela transmite sua personalidade muito bem. Entendeu? Você trabalha? Eu estudo qual o tamanho do seu pênis? Assim. Só na protecagem mesmo. Quarenta centímetros. Como faz pra ela dizer... Ai meu Deus, tá uma beleza. Você primeiro tem que ter ela. Saint Pepsi ou Luxury Elite? Os dois parecem ser bem massa. Quando saio próximo no Pup? Quando eu quiser. Quando vai mostrar o seu reuso? Nunca. Quem incentivou você a fazer Pup? Luz. O Luz me incentivou. Se voltar no tempo e matar meus pais antes de eles me fabricarem, eu desapareço na hora? Ou sou excluído do futuro e vivo no passado de boas? Você caga de camisa ou sem camisa? Eu cago de camisa. E acho que você desaparece sim. Pra que você criou esse canal? Para postar as minhas produções. Você também acha que esse YouTube aqui tá uma porra? Acho. Rainha? Que porreza. Porque realmente o canal se chama Rudeboy. No tempo que eu ainda gostava de Skrillex, eu ouvia bastante uma música que tinha Rudeboy na letra. Aí, cara, você bate punheta. Existe alguém que não? O que trazes nesse caixão? Um monte de monte. Cara, como eu consigo uma namorada mesmo sendo feio pra caralho, sem autoestima, desempregado, falido e comprestamente fudido? Você não consegue. O que carregas nesse caixão? Um monte de monte. Qual animal que come o rabo? Você tentou fazer alguma coisa ali? Que número nós somos? Nós somos o número um. Por que o nome do canal é Rudeboy Productions? São as produções de um Rudeboy. O que você acha sobre o Dava Jones? Sei lá, cara, ele envia vídeo pra caralho, né? Ele faz vídeo porque tava dando o cozinho, né? Alguém percebeu. E a demora? Tá bem mole. Que levas nesse sessi? Um sessi de sessi. Como é que tá o Bacon-san? Tá bem? Morto? Qual a dificuldade de postar mais vídeos do Richard Rasmussen? Ter criatividade. Esse é o Munda Mole. O que levas nesse caixão? Um monte de puta. O que nós vamos fazer com essa danada? Não vamos fazer nada. Olha, cara, você já respondeu. Bora, caralho. Você quer ver essa porra, velho? Não. Quando você vai mostrar seu rosto? Nunca. Seguinte. Seu papaco tem um trapézio descendente no caixão. Quem é o pai da maminha sabendo que a pororoca tem a rola mais longa do planeta da Tete? Putaça. Sim. Por que nós abandonou seu arrombado? Eu não abandonei ninguém, caralho. Se eu cruzar um pepino com uma banana mágica, o que vira? Vira um... Por que você dá o cu? Não tem nada mais pra dar? Seu fodão, da onde saem essas ideias gostosas pra criar pups tão criativos? E em quem você se inspira? Sou seu fã da Ornestal. Sai do meu cu. Eu me inspiro em pupers gringos. Você pinta com o meu pinto? Hum... Por que você não faz Dorgas? Por que você não faz Dorgas, Rude? É um bom começo. Não quero nem ficar perto de Dorgas, cara. Eu acho aquilo um câncer. E seria um bom começo, né? Se eu só quisesse crescer no YouTube. Entende? Só crescer no YouTube. O que te fez pensar em criar um canal? Eu queria produzir coisas e mostrar as pras pessoas. Então eu fiz o canal. Qual é a sua fruta? Como chegar nela sem medo? Você não chega nela. Qual é o seu primeiro nome com a saudade? Para de perguntar isso. Pretende fazer vídeos de Dorgas? Nem fodendo. Seguinte, de onde você tinha inspiração pros pups? Você aceita sugestões facilmente? Puparia sua mãe? Cara, se eu gostar da sugestão, eu aceito. Puparia sua mãe? Não. Você tá sabendo do sorteio? Sorteio pau na sua cara. O que te levou a fazer vídeos desse tipo? Tipo, inspiração e etc. Eu queria andar com as cool kids. Você curte uma origem de traveco suculenta? Uh, yeah. Tenho uma curiosidade. Se hoje foi o dia do contrário, hoje não seria o Diego do contrário por ser o Diego do contrário. Não é assim que funciona, meu jovem. Qual o sentido da vida pros chineses? Viver. Hitler ou Stalin? Hitler é mais massa. O que levas nesse cuzão? Um monte. Qual a sua opinião sobre os clickbaiters? É um câncer? Que acha das edições do órgão? Um cu. Qual a sua opinião sobre a música? E os penirão? Uma música bem massa. Chupa pau ou dá oco? Os dois. Qual é a desculpinha pra não ter vídeo? Eu sou um cara ocupado, entende? Qual o sentido da vida? Jorge. Acho que você já respondeu, né? Você gosta de meias laranjas que dançam a abertura da grande família todo dia às quatro para as duas? Sim. Por que quando eu assisto pop me arrepio todo? Porque pop é uma coisa arrepiante. Qual os seus planos para 20 e 17? Os planos para 20 e 17? Eu realmente não quero dizer nada, cara. Porque aí o pessoal vai criar expectativa. Você já fez sexo com a mãe? Que porra é essa, mãe? Que caixão nesse levas o quê? Um boss. Monto de... Você curte um furry? Vamos banir esse. Me mama. Toma no cu. Virar no. Vals e reluna. Né. Azeite. Jove. No malês. Oni titia ou futabo. Emergence. Bolacha ou biscoito? Bolacha. Já jogou Undertale? Não. Quantas abas estão abertas no seu navegador? Todas. Um tabaco bem massa ou uma maminha? Uma maminha. Qual o sinônimo de sinônimo? Sinônimos? Puta que pariu. Mas tem pergunta aqui. Quando você conheceu o YouTube Boibear em 2014, de qual pop me arrepio você mais sentiu do mestre, mano? Tem algum motivo especial para esse seu nome? Que rude. Eu sou um boy e eu sou rude. É poliglota ou torgolodita? I speak things you don't even know. Diga o nome de um filme maneiro, porque esse ano tá uma merda. Um pistoleiro chamado Papaku. Que tampa? A do seu couvear. E o bambu? Enfia no seu cu. Você criou o canal para ser da sua depressão profunda? Exato. Você transa de costas? Exato. Qual YouTuber Pooper te inspira? Uns vários. Quantas vezes tem que te matar antes de você morrer? Muitas vezes. Que papo é esse, Willis? Eu não sei. O que carrega nesse caixão? Um monte de caixão. Que vale mais um gol contra um oitavo. Dei naquela de saltar. Do cão gru. Não. Se você morrer, você iria pro céu ou pro inferno? Pro inferno, de certeza. Se tudo é impossível, algo impossível é possível. O que você tentou perguntar, cara? Do céu tem o YouTube, Poop. E cagou. Tá falando comigo, gracinha? Não, falei com a puta que falou lá. Qual seu anime e jogo preferido? Dá algo pra mim, vai? Cold Gears. Eu gostei bastante. Eu gosto bastante de Tekken. Tekken é maza, cara. E Crash. Spyro. Quanto custa o anão? Custa... Se uma pamonha parece uma tapioca. Porque tapioca não é uma piroca com tamanho de pamonha, com cheiro de cu. Porque assim Deus fez. Porque seu canal tem esse nome e por que você é tão mito? Eu não sei por que eu sou tão mito. Se pretende viver de YouTube, ou faz, pretende fazer algo profissionalmente. Eu acho que não vou conseguir viver de YouTube se o meu conteúdo continuar sendo poop. Então eu vou arranjar um trabalho, um trabalho respeitável, né? Vamos brincar no rio de arma matando tudo? Vamos, só tem que cuidar pra não nos fudermos. Queres tomar no cu outra vez? Bueno. Rude, por que parou por um de produzir os poops? Está pensando em parar de fazer? Cara, eu não sei do que você está falando. O que levas nesse caixão? Um caixão bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o Sr. White. Falou comigo? Não. Papacu ou mulheres? Papacu. Estive lá no passeio hoje, Rude Boy. Passei o pau na tua cara? Rude Boy, por que não experimenta uma loli? Assim, cara, eu não quero ir preso. Eu te amo você mesma. Te amo sim. Tudo duro ou Holly Field? Todo field. Como faz pra ligar a churrasqueira de controle remoto? Aperta o número 1 e liga. Pra mim você é um dos melhores poopers. Obrigado. O que te fez dar um tempo em poopar? Problemas pessoais? Estava no último ano do ensino médio e tinha que fazer umas provas super foda. Aí dá nisso, né? Mas vai outra pergunta então. Escutaria meu couro, mas é claro. Eixa, teu canal é bosta de natureza ou tu fez cursinho? Pra atingir um nível tão bosta quanto o meu, você tem que fazer cursinho. Como você pode ser tão incrível? Não sei. Por que você não mostra o seu rosto pra gente? Privacidade. Biscoito ou bolacha? Bola a bunda ou buceta. As duas partes são bem bonitas. Se o Curupira faz o moonwalk, ele vai pra frente ou pra trás? Ele vai pra... Puta que pariu! Se eu voltasse no tempo e matasse meu pai antes que ele conhecesse minha mãe, eu não existiria. Se eu nunca existir, como eu matei meu pai? Você se inspirou em alguém? E em várias pessoas, eu devo dizer. Já sabia editar antes ou foi aprendendo com o tempo mesmo? Cara, eu fui aprendendo com o tempo. O que te levou a fazer pups? Ir na onda das cool kids? Porque as feministas são putas. Sei lá, cara. Acho que faz parte do movimento. Você é autista, baixista ou médium? Sou casenguista. Xbox ou Playstation? Playstation. O que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebolas? Reprovado? Mas você já me reprovou? É tomando com o tempo. Foi editor, você usa aí como aprendeu a editar. Mas salve pra SC também, gente. Pra SC? Salve, Santa Catarina. Se pretende mandar mais pups, você é muito bom nisso. Obrigado. Mandar salve. Salve aí. Pretendo. Eu vou mandar bastante pups, ok? Como eu faço pra ter um beijo no cu seu? Não. O que você acha do Mac DeMarco e do Marilyn Manson? Parece ser bem maus. Sim, confira o morteiro, um zumbi. O zumbi vira vampiro ou o vampiro vira zumbi? Você tem uma treta de outro mundo que não posso responder. Skate ou gangorra? Gangorra? Você quer ver essa porra, véi? Não. PORSA DEF! Qual é a coisa mais embaraçosa que você já fez? Melhor deixar quieto porque agora não me lembro. Que sua mãe escolheu sua vida de prostituta? Quem diz que ela tem vida de prostituta? Além de pups, que outros tipos de vídeos você curte assistir? Vídeos de gameplay muito bem produzidos, né? E vale mais um quilo de tomates ou um quilo de sua mãe? Um quilo de mãe. Mano, por que você respira pelo nariz? A gente nasceu assim, cara. Temos que conviver com isso. Quais são os seus outros púlpires favoritos? Vejo que tem influência até gringa. Salveee! E para de ficar sem postura, seu arrumado. Olha, cara, eu já postei bastante, ok? Pra onde que vai essa danada aqui? Xox. Palmeirinha ou maminha? Maminha. O que é a vida? Me responde, por favor. Será que a Alemanha consegue invadir a Rússia? Nem fodendo. Tu não posta vídeo com frequência porque tem outros compromissos? Ou porque tu é só um vagabundo sem serventinha mesmo? Eu sou um vagabundo sem serventinha compromissado, entende? Sabe usar o jojo pela cabeça? Sei. Trapézio descendente ou água com músculo? Trapézio descendente, né, cara? Já participou ouviu falar do Polo? Cara, eu só ouvi falar, mas parecia bem massa. Posso passar seu conteúdo na Sun? Desde que acredite direito? Meu Deus, de quem esse remix aí? É meu. Tem versão completa? Tá no meu canal. E seu bunamolho, o que levas nesse canal? Um monte de poop. Por quem ainda ainda é o Fuinha? Qual você prefere? Fuinha. Futebol, eu amo seu trampo e anime que você voltou com os vídeos, mas eu tenho duas dúvidas de onde veio a ideia de criar o canal e qual é a maior dificuldade na hora de fazer os vídeos. Valeu, brudê. É tos. A maior dificuldade é achar a criatividade pra joke, bú. Quanto tempo você demora pra editar? Depende da criatividade, né? Falou comigo? Não. Por que você faz tanto por perdoando? Seu delícia. Anos de prática. Você tem fetiche em pepino? Acho que eu tenho, cara. Se... Então... Acho que sim. Por que você não atingiu a fama com esse conteúdo tão maravilhoso? Olha, cara. O YouTube funciona assim. Futebol, que vídeos de música você pagou do canal? Parou com os pups em inglês? Que troço foi aquele vídeo água? Os vídeos de música eram álbuns. É copyright aí, eu tive que acabar. Por uns pups em inglês, ninguém via. Então eu parei. Quero voltar a fazer pups em inglês, porque tem umas sources muito boas. Que troço foi aquele vídeo água? Era eu experimentando com o Sony Vegas. Por que quando eu mexo a rola, o pupsca? Acho que você gosta de dar. Você gosta de qual série? Eu não vejo série. Qual o seu pups preferido? Eu não tenho pups preferido. Eu não tenho pups como você